Salve, salve rapaziada! Brian na área, beleza? Como é que vocês estão? Mais um dia, né? Iniciando aí, atrasado, como sempre, tem que dar uma atrasadinha. São por volta de 10 horas da manhã, indo treinar. Vou acompanhar um aluno meu aqui, o Rafael, que tá em processo de emagrecimento. Vou dar uma acompanhada do treino dele hoje e hoje ele vai treinar comigo. Então vou acompanhar ele aqui e vou mostrar um pouco pra vocês de como ele tá. E vou depois mostrar um antes e depois aqui pra vocês verem a evolução dele, beleza? Então é isso aí. Partiu o treino pra academia aqui e vou encontrar ele lá. Você vê lá na academia. Pois é, galera. Acabei de chegar aqui na academia. Pra quem não sabe, essa é a companhia atlética aqui de Manaus, né? Unidade Estúdio 5, né? Pra quem é do canal que não é daqui do meu estado, né? Eu... não que eu seja daqui. Eu estou morando agora em Manaus, né? Essa aqui é a unidade de companhia atlética, ó. Essa daqui é do Estúdio 5. Já cheguei. Tô esperando o Rafael. Tem que usar essas máscaras, né? Todo mundo de máscara. Tô esperando o Rafael pra gente começar a repéter esse treino. Vamos ver se ele garante hoje. Hoje é ombro. A gente vai treinar ombro. Ombro completo hoje. Pra vocês aí. O cabelo tá arrumadinho, né? Tá padrão, né? Cheguei aqui, ó. A gente vai começar o treino hoje. Tá aí o menino aí, ó. Ó o brabo. Depois eu vou botar um antes e depois dele aqui, ó. Só tem um porrinho que eu conheço é o Papai Noel, hein? Agora o cara tá entrando no shape. Tá mais magro. Tá o quê? Vai fazer dois meses ainda, né? Dia 10. Vai, ó. Fazer dois meses, dia 10. O cara tá treinando. Vou mostrar aqui, botar o antes e depois. A gente vai treinar aqui quando a gente estiver na peia. Vou filmar um pouco pra vocês aqui. Pra vocês verem o dia a dia como é que é. Tô gravando aqui de novo porque... Já tinha gravado, mas parece que não gravou aqui. Não sei se foi memória. Hoje é o ombrinho. Tão fazendo ombrinho. Tá pegando, ó. Vou ver o que tá pegando aqui. Rafa ali, ó. Na pegada. Chama. Academia top. Estrutura muito top da academia. Muito bom pra treinar. Todo dia que der pra filmar um trem diferente, eu vou filmar um trem diferente que eu consigo mostrar as áreas da academia pra vocês. Beleza? Rafael veio pedir pra Rafael filmar aqui uma elevação lateral hoje. Um pouco do trem, né? Tô fazendo aqui a elevação lateral agora. O Rafael tá acompanhando aí, ó. Depois eu vou botar aqui. Antes e depois aqui pra vocês viram o Rafael também. Como é que ele tava e como é que ele evoluiu agora nesses dois meses. Que vai fechar ainda. Dois meses de trem. Bora. Aí, ó. É assim que o cara faz. É persistência. Bora. Mata. Isso. Se não persistir, não vai. É isso aí. Porta de existência. É, doido, é? Tá no shape. Shape garoto. Vou botar o meio do shape. Vou botar o meio do shape. Vou botar o meio do shape. Uau. É isso mesmo, galera. Se não botar pra arrebentar, não vai, não. Conseguindo fazer o ombro completo, né? Ó. Pegou bem aqui, ó. Parte posterior de ombro. Estamos finalizando agora a parte posterior de ombro. Vamos ver se consegue passar lá. Rafael tá finalizando ali o dele. Tá bem? Bora, bodybuild. Vou fazer a última ali. Remada alta na polia. Nada diferente. Ok, vai. Isso. Isso. Sem jogar o pescoço pra trás, Rafael. Deixa ele parado. Rafael executando aí. O mesmo que eu. O mesmo exercício. Tá vendo? Hipertrofia. Foco aqui em hipertrofia. Perder gordura. E aumentar a massa muscular dele. Bora, Rafa. Vamos. Tá nos pernas de que aparecer, né? Bora, garoto. Isso aí. E aí, pegou o ombro? Pegou. É 37 anos, caralho! Vou aumentar mais um pouco. Isso aí, ó. Essa pegada aí. Pegou, meu irmão. Dá pra aumentar, te aumenta. Aumenta o meu também. Esse protetor da massa, né, querido? O ombrinho tá vindo, hein? Qualidade. Chama, pai. Voltando, já tô aqui na loja, né? Eu filmei, o Rafael. Eu fui filmar o Rafael pra ele contar um pouco como ele se sentia. Eu puxando mais o treino dele, né? Essa intensidade que ele tava trabalhando junto comigo, treinando junto comigo. Só que o celular descarregou. O celular descarregou bem na hora que eu fui filmar. É mentira! E tudo mais. Mas o que eu queria era mostrar um pouco da evolução pra vocês do Rafael. Então, eu vou colocar uma foto. Deixa eu ver aqui onde eu coloco. Vou colocar aqui uma foto pra vocês observarem o antes e depois do Rafael. E eu quero que vocês notem a diferença na foto. E a diferença em peso, vamos dizer assim. Ele estava pesando... Eita, ônibus! Ele estava pesando 95 quilos na primeira e 95 quilos na segunda. Então, o que eu quero passar pra vocês é que não importa o quanto você pesa na balança. E sim, o quanto de massa muscular você tem, o quanto de gordura você tem, né? Principalmente o quanto de gordura você tem, porque você sempre tem que controlar a sua gordura corporal, certo? Então, eu quero mostrar pra vocês que peso não significa nada. O seu parâmetro de acompanhamento sempre vai ser o espelho, você mesmo. Você ali, ó, frente a frente. É isso que eu quero. É assim que eu estou me sentindo bem. Quero mais, quero menos. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, esse vídeo foi pra mostrar pra vocês um antes e depois. Que na balança continua a mesma coisa. Mas, visivelmente, é uma coisa totalmente diferente, beleza? Então, quem puder me ajudar aí, deixando um like. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, beleza? Que eu vou trazer muito mais coisa pra vocês, muito mais conteúdos. E cada vez mais mostrar na realidade o que funciona, o que não funciona e o que é e o que não deixa de ser. Beleza? Muito obrigado a todos aí. Obrigado a Deus. Deus é fiel. Tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu!